Vamos mais aqui para a sessão ruim demais. Vamos. Consulta de batismos. Tá bom. Ô Caio Fábio, eu já fui batizado quando era criança na igreja católica. Daquela senhora ali, da dona... Da dona. Da dona. Marta Pérez Pérez. A dona Galão. Batizada num tonel. Num tonel. A dona Galão da Petrobras. Difícil batizar. Batizada na Galão da Petrobras. É, vai lá. Já fui batizado quando era criança na igreja católica. E em nome de Jesus. Católico, em nome de Jesus. Hoje convertido, já batizado com fogo. Com fogo. Ele é batizado hoje com fogo. Pegaram o maçarico, tacaram na cabeça dele. Eu não sei se acenderam o pau de fósforo. Pessoal criativo. Preciso ser... Pergunta dele. Né, para você. Sane Cazinha, dona Marta Pérez. Ali a dona Tonel. Ai, Jesus. Preciso ser rebatizado nas águas? Ele. Não seria redundante esse novo batismo? Para que batizar? É batismo demais na vida de vocês. Ele batizou na católica. Está no fogo. Vai ver que está querendo... É muito batismo. Cara, o batismo... É... Não tem esse valor que vocês acham que tem nem. Não. O único batismo que tem valor é o batismo que ninguém vê. É o batismo que o Espírito Santo realiza no coração da gente quando a gente crê em Jesus. O resto, meu querido, desculpa. Deus não é cego, surdo e imundo, não. Ele está vendo tudo o que acontece no coração. Eu fui batizado criancinha na igreja católica, depois criancinha na igreja protestante, na igreja previteriana. Quando eu me converti aos 18 anos de idade, eu me batizei sozinho no engarapé, no meio da floresta. E para mim já foi batismo demais. Chega, né? Agora, sou batizado no Espírito Santo, porque todo aquele que crê em Jesus, sinceramente, verdadeiro e honestamente, foi batizado, é batizado no Espírito Santo, no corpo de Cristo. Como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo, e a todos nós foi dado o bebê do mesmo Espírito. E o apóstolo Paulo disse que ele mesmo não batizava, batizou muito pouca gente. E Jesus também se diz que não batizou ninguém. Então, comparar com esse culto ao rito, isso é uma coisa católica que os preios protestantes absorveram. E os pentecostais fizeram disso uma condição, se vem com a não, para o cara ser salvo. Ainda tem que passar o condicionador na cabeça depois. Ah não, o cara que é batizado nessas igrejas, cara, ele faz todo o condicionado. Não, se ele não entrar, porque o batismo é uma maneira de contar você dentro do processo. Então, o processo, o batismo, é uma entrada na contabilidade. Por isso é tão importante batizar. Ah, então tem uma certidãozinha lá. Dá certidão, você passa a ser membro do hall de membro. Aí você fica ficado. Por conseguinte, você é obrigado a dizimar daquele tempo em diante. Ah, então assina cartão. E como prêmio, você tem agora a chance de comer o pãozinho e beber o cálicezinho. Ah, entendi. Ninguém come o pãozinho. Para chegar ao cálice e ao pão, tem que se batizar. Entendi, cara. E para estar com o cálice em dia, o dízimo tem que estar atualizado. É tudo negócio no bazar dizimal e batismal. E o povo fica pensando que o pastor está levando sacerdote. Ô, Caio, eu me batizei aqui, acabou, está tudo bem. Pois é. Nunca recebi um dízimo teu. Pois é. Não precisa falar isso, né? Não, eu estou imaginando que você está dando um bilhão de vezes mais do que o dízimo, que é a sua vida, né? Claro. Porque o que você ganha aqui também não paga o que você faz aqui. Então, você está dando a sua vida, bro. Obrigado, Caio. Outra de batismo, vamos lá. Ô, Caio, eu já fui batizado na igreja e considero válido. Considero válido? Amém, eu também fui. Já tem demais, batismo demais. Tem batismo sobrando. Agora, comecei a ir numa igreja adventista, acabou de responder isso, enfim. Mas é que já está lavardado aqui. Mas eu vou perguntar, senão ele vai achar que eu estou picotando a pergunta dele. Agora, comecei a ir numa igreja adventista e eles querem que eu batize outra vez. Dizem que nada do que eu fiz valeu. É, e cada nova denominação diz que o batismo do outro não foi válido. Isso. É tudo uma grande, um grande negócio. Você tem que reatualizar, mudar a nomenclatura da sua dívida. Você tem que transferir o seu passivo para a conta de um outro grupo. para a cobrança ser feita lá, agora. Entendi. Tudo negócio de religião, brother. Nada de Deus nessa história. Eles não entendem. VNVTV. O canal é você. VNVTV. VNVTV. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto